Barap, barap, amp Não nasci pra ser famoso A minha caminhada tem me dito isso Eu peguei o rap Pus na minha caminhada com um serviço Não é só o hobby, não é só o passatempo Eu faço rap, fiscalizo Há muito tempo Diretamente da Willa, She's a Brackers A minha produtora, a niggas, gente Quem é o Brackers? São cinco, é pés Venho a muito tempo Depois de um vídeo, vem esse mago, esse mago não é fake Niggas tem que entender como é que eu faço Isso, eu já disse que o rap é meu compromisso Eu tô aqui na Benguela O Lilas tá imponendo Em Jiva Xangongo Mas tá imponendo Já anda há muito tempo, moça, eu disse sim Isso é rap de verdade, o rap é pra mim Hip hop de verdade Eu rimo em boom, bap Quando diz, mano, para Eu diz, respect